Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Tamo aí com o Betinho Cabeçote, o Carecão Tamo lá na... Pegamos a carretinha dele agora Vamos buscar o Hatch lá no Lava Jato Vamos levar lá pro galpão do Caiu para Trás Cês conhecem o Caiu para Trás? Vou te mostrar quem que é o Caiu para Trás já já Vamos lá buscar o Hatch pra levar pra lá Deixa... Deixa aguardar essa cobertura né Porque porra, ali tá no Lava Jato, tá no solzão Pegando sol, chuva É de judiar, ainda mais agora Fiz os detalhezinhos na fundularia lá Aí não é justo deixar ele tomando água e sol no longo E o bichão comendo E o bichão comendo, fala aí Carecão Fica lá na chuva lá, o bichão vai comer de novo Agora que ele matou os bichão tudo Agora que matou os bichão do bicho Vai deixar ele no meio do sol? Não dá né Mas vamos lá buscar ele agora, mostrar pra vocês aí O Hatch Chegando aqui no Lava Jato Tá ali o gordinho Ó Gordinho, vamos jogar água no Hatch lá Guardar ele lá no galpão Vamos? Tá fogo nele Falei Charlito Não tem coração Não tem, não tem coração Tem uma raiva desse gol que eu vou te falar Tá aí a goleta, como que tá? Vamos levar ele lá pro barracão do Zé Que aí pelo menos lá ele fica Fica na cobertura lá Não vai mais tomar água Não vai mais tomar água Não vai mais tomar sol Tá aí Vamos ver Vamos ver esse ano de 2020 Vai ser Meio a situação financeira Pra nós já botar ele pra funcionar de novo Deixa eu ajeitar esses carros aqui Pra nós botar ele na carretinha Bom, gurizada Agora eu vou dar um rolê de Hatch Tá na partida Bora lá Bora lá, guri Aê, guri Não, caraca O freio é só na hora que ele parou Ah, caraca Mas é que ele é possível Ah Aê, gurizada Acabei de dar um rolê no Hatch É, porque ele é mais largo o esse traseiro, né? Na verdade a roda O offset da roda Que é muito pra fora Aí não entra Aí fica um pouquinho pra fora O offset dela é muito pra fora Fica largão a traseira Fica que nem um sapão Aê Valeu, gurizada É nóis Tamo junto Bora, caracão Guardar o Hatch Nossa Essa lenda Essa lenda Os caras falam que esse carro só anda na carretinha agora Só anda na carretinha Só dá trabalho, caracão Essa lenda viva Essa lenda viva Isso aí Bom, gurizada Carro embarcado Agora vamos guardar lá no barracão do Caio para trás Embarcado, embarcado Fala aí, caracão Embarcado Dando trabalho pra você, caracão? No pleno sabadão? Sabadão Eu já estava com as gurias aí Na creche É isso aí Vamos desembarcar ali agora no Zé Caiu para trás Bora Partiu o Velopark, gurizada Bora Hatch, velho Vai incomodar lá no Velopark Nossa senhora Vai voar o celular, caralho É louco Bora Partiu o Velopark? Partiu o Velopark Hatch Para incomodar com Hatch lá Bora, gurizada Recordista Vai para o Velopark Bom, rapaziada Estamos chegando aqui no Caio para trás Para guardar o Ratch Olha ele Vamos lá Vamos descarregar a onça Esse é o Caio para trás, gurizada Olha o Caio para trás aí No Barracão Racer Aqui tem uns carros de corrida Carros de arrancada Tem carros de tudo aí Fala, Zé Está bravo, o Zé está bravo Não, tem que trocar o carro lá para o seu Nossa bosta velha, você fala Zé, nós vamos colocar o Passat, na onde? Pronto Descarregado Rapaz do céu Cansou, Zé? Agora está quente Está quente Está quente lá dentro Isso aí, agora vamos Cobrir ele aqui E deixar ele quietinho Vamos ver quem que sai primeiro Se é o Ratch Você é a BM M3 Que o dono disse que vai fazer ela para 2020 Vamos ver qual que sai primeiro Eu acho que sai BM Bom, rapaziada O Ratchzão está aí agora Vou deixar ele guardadão aqui no No Barracão Racer Do meu amigo Zé que cai para trás Fala aí, Zé Deixar o Ratch guardado nos dias ainda Está bem guardado aí, pode ficar tranquilo Depois nós vamos fazer ele andar com força, né? Eu quero ver se ele vai andar mesmo, né? A conversa está boa A conversa está boa, né? Mas beleza É isso aí, cruzado Abraço, valeu Fui Mais um vídeo no canal Já aproveita aí Se inscreva aí Deixa o seu like Ajuda a nós a fortalecer o canal E estamos juntos Hoje aqui estamos no Betinho Aqui no Betinho Cabeçote aqui Estamos com essa Omega Aqui, ó Ele acabou de fazer o motor dela E vai fazer um testezinho nela agora Vamos ver como vai ser esse teste Confira aí Olha o Tio Patinhos aí Quer ver a graça Vai, guri Racha de rua é crime Carrega O cheveteiro louco da pô Os gurizada aqui é tudo louca, mano O mais normal aqui tem um gol Um ponto seis Turbo com dois quilos de pressão É golfe, né? Golfe Vai